O Instituto Geral de Perícias foi acionado para recolher o corpo em um matagal, junto à rua de Mótio Paim Guerreiro. O morto foi identificado como Iago Duarte de Azevedo, de 30 anos. Ele foi baleado no peito durante uma abordagem da Brigada Militar. A guarnição nossa da Força Tática nos trouxe até esse local, onde havia um indivíduo que estava ali dentro desse mato. Os policiais chegaram, foram fazer a abordagem e verificaram que esse indivíduo estava sentado em um sofá. Ao se aproximar para fazer a revista desse indivíduo, ele lançou a mão de uma faca que estava ao lado dele e foi investir com outros policiais. E um dos policiais acabou usando a força letal. O suspeito foi morto quase 12 horas depois do crime que chocou os moradores da região. O homem vinha sendo procurado pela polícia por envolvimento no ataque a uma idosa, aqui no bairro Rubemberta, na zona norte de Porto Alegre. A vítima foi encontrada com ferimentos no rosto e sinais de violência sexual. Lesões visíveis no rosto, na parte do rosto e da cabeça. Nós, além das lesões, estamos cogitando a prática de algum crime de natureza sexual. Ela estava parcialmente despida, o que é incomum. Inclusive, familiares comunicaram que ela não costumava usar os trajes da forma que ela foi encontrada. Este foi o instante em que o investigado deixou o endereço. Eram quase seis e meia da manhã. Os vizinhos da idosa acionaram a polícia ao perceberem que a casa havia sido invadida. Ela foi encontrada por vizinhos, lesionada e desacordada. Por enquanto, nós não conseguimos contato com ela ainda. O caso foi registrado em uma casa que fica em frente ao condomínio Fernando Ferrari. Nas imagens, o homem, inclusive, aparece tirando a camiseta e se dirigindo aos prédios logo após o ocorrido. Através de outra câmera, é possível ver a peça de roupa envolvendo a mão direita do indivíduo. O que levanta a suspeita de que ele tenha usado o próprio punho para desferir os golpes na mulher. A polícia civil cogita ainda a possibilidade da idosa ter sido vítima de um crime patrimonial. Ela costumava ter consigo alguma quantia em dinheiro dentro de um recipiente específico que não foi encontrado. No momento da perícia, quando nós entramos no local, esse objeto não foi encontrado. De acordo com a Brigada Militar, Iago tinha várias passagens pela polícia por crimes como roubo e atentado ao pudor. Nós buscamos justamente fazer a abordagem para que ele fosse intimado e a gente pudesse se elucidar. Obviamente ele estava sendo tratado na condição de suspeito, mas pela reação violenta que ele teve de não aceitar a abordagem, acabou tendo esse resultado aí que não é o resultado que nós gostaríamos, mas nesse momento, se o policial não tivesse atirado, poderia ser a família de um policial que estaria chorando.